Música Regressou a casa de férias e prepara-se para o seu último ano como amador de alta competição. José Maria Joy Algarvio de 22 anos estuda e compete nos Estados Unidos, onde pretende fazer carreira profissional. Olá Joy, muito bem-vindo. Estudas há três anos na Universidade Central de Flórida, em Orlando. Sempre quiseste ir para os Estados Unidos, estudar e competir. Sim, eu penso que sempre foi um sonho meu, porque aqui em Portugal é um bocadinho difícil conciliar as duas coisas, especialmente jogar golfe alto nível, e sabia que esse era um sítio onde se podiam conciliar as duas coisas e ter algum futuro também, não é? Mas o que é que tu retiras de importante ou de mais-valia, em termos técnicos, da tua formação nos Estados Unidos? É uma experiência. É ótimo ir lá para fora, ver uma realidade diferente. Os Estados Unidos é um ótimo país, com imensas oportunidades. E fazer novos amigos, abrir novas portas, acho que essa é a principal coisa positiva que eu tiro dos Estados Unidos. O que é que podes dizer sobre o teu golfe, antes de ires para os Estados Unidos e de agora? Nós, eu e o Ricardo, que estamos na minha universidade, tivemos a sorte de ter ido para uma universidade com um treinador ótimo. Ele percebe imenso do golfe e ajuda-nos imensamente em todas as partes do golfe. E sinto que tenho evoluído todos os anos com o objetivo de chegar a ser profissional. Quem é o vosso treinador e como é que funciona esse vosso dia-a-dia? Ele se chama-se Bryce Waller. É relativamente novo, o que é bom. Estamos em sintonia. Às vezes ter um treinador mais velho é um bocadinho mais difícil. O nosso dia-a-dia é muito estruturado. Eles dão-nos um plano de treino para a semana toda, para sabermos o que é que temos que usar, onde temos que ir, o que é que nós vamos fazer. E para os torneios também é muito estruturado. Temos os stroke savers, que é o livro de campo, já preparados para todos os torneios. O vento, as condições meteorológicas que vão estar, o uniforme, quais são as coisas todas que nós temos que ter em atenção. E é uma coisa a sério, bem estruturada e nós estamos sempre preparados para qualquer senão. Achas que é a organização que faz a diferença? Ou é os conhecimentos técnicos que não encontras em Portugal? Não, em Portugal tem muitos bons técnicos. Eu trabalho pessoalmente com o Nelson Cavalheiro e dou-me ótimamente. Trabalho com o Sebastião Gil, que também é ótimo. O Nuno Campina agora. Tem todas umas condições técnicas para nós evoluirmos ótimas. Mas lá nos Estados Unidos é igual com a organização, que também é ótima e ajuda-nos a crescer como pessoas. Sentes isso nestes três anos? Sim. Cresceste de que forma? Sim. Estou sozinho, não tenho a mamã nem o papá. Tenho de ser eu a lavar a roupa, fazer a minha cama todos os dias e a nível de organização de estudos com o golfe e ter tempo para estudar, ter tempo para divertir, sinto que cresci bastante. O Santos, profissional algarvio, deu mais um passo para recuperar. Conquistar a liderança da Ordem de Mérito da PGA de Portugal, ao vencer o seu segundo Open do ano e o quarto título da época, o Estoril PGA Portugal Open. Santos, de 32 anos, aproximou-se de António Rosado, líder da Ordem de Mérito do Circuito de Profissionais, ao conquistar a prova do Clube de Golfo do Estoril, com 134 pancadas, resultado de dois dias de competição de 64 e 70 pancadas. Subiu da terceira para a segunda posição da Ordem de Mérito, após ter recebido um cheque de 725 euros, valor do prize money de 5 mil euros, atribuído ao campeão do torneio. Recorde-se que Santos foi o líder da Ordem de Mérito nos dois últimos anos e encontra-se com 2.050 pontos e Rosado com 2.825. O jogador da PGA Team começou a prova a liderar e segurou o resultado no último dia para ser o único profissional a bater o par 69 do campo, com um agregado de 4 abaixo do par do campo. As 70 pancadas da terceira volta, com dois bogeis no buraco 2 e 7 e um birdie no 10, foram suficientes para afastar o jogador do Estoril, Tomás Santos Silva, segundo o classificado da primeira volta, que terminaria em sétimo após um percalço nos últimos buracos. Hoje o meu jogo não foi aquilo que eu esperava, ontem joguei bastante bem, mas hoje não tive ao mesmo nível. De qualquer forma, no total consegui jogar abaixo do par do campo e obviamente estou contente por ter vencido e ter sido abaixo do par do campo. O melhor resultado do último dia com 65 pancadas pertenceu ao vice-campeão Tiago Cruz, jogador do ProGoFutur, que protagonizou uma subida de 10 posições. Na primeira ronda, concluiu com 75 pancadas e finalizou com 140, duas acima do par do campo. Por psicológica, houve um pouco de diferença, mas não muita, porque eu queria fazer um bom resultado. Também como estou a jogar em casa, tinha que mostrar algum serviço, por assim dizer. Mas hoje dei shots mais ao pé da bandeira, que me tornou mais fácil meter o putt e ontem isso não aconteceu. Empatado na segunda posição com Cruz, ficou Miguel Gaspar, amador de alta competição com 68 e 72 pancadas. O jogador de Belas, que pretende tornar-se profissional em breve, chegou a sonhar com a vitória. Não fui atacar a liderança, tentei fazer sempre o meu jogo, tento fazer o guarda e sempre em todos os buracos se possível, tentei não mudar a estratégia nunca. No 15 foi o chão de saída, fui fora, aí senti que para isso podes todas chegar à liderança. É normal, estava já 3 na altura, 3 ficar a 5 seja impossível, mas pronto, tentei sempre agarrar o jogo, não desistir e consegui. O Open da Ilha Terceira é o próximo desafio dos profissionais portugueses, que se disputa de 22 a 26 de julho nos Açores. Consideras que pelo facto de teres ido-se para os Estados Unidos e onde competes pela equipa principal, ganhas vantagem quando tornares profissional em relação aos outros jogadores que não foram para fora? Não sei se é uma vantagem, mas se calhar adapto mais rapidamente. Ser um golfista de alta competição e a nível profissional é uma vida muito solitária. Vamos sozinhos com o caddy, viajamos às vezes com amigos ou com namoradas ou com mulher, mas andamos a maior parte do tempo sozinho. E se calhar para adaptar, como eu estou sempre sozinho nos Estados Unidos, se calhar vai ser uma transição um bocadinho mais fácil. Mas não penso que seja assim uma vantagem por aí além. Quando estás a estudar IDS, que é uma espécie de Business, um curso de Economia e Gestão, pensas nesse curso e nesses estudos como uma segunda opção ou profissional de golf? Isso está garantido, tem que ser. O meu objetivo principal é ser profissional de golf e vou tentar assim que acabar o curso, mas também essa foi uma das razões para eu ter ido para os Estados Unidos, é tentar ter um curso como uma opção B, não é? Caso o golf não corra como eu estou à espera, tenho sempre qualquer coisa para me apoiar no futuro. O que é que gostarias ainda de concretizar neste teu último ano como amador? Gostava-me de me afirmar no Golfo Mundial para ajudar com os sponsors, não é? Que agora a situação não está fácil e quanto melhores jogadores formos, mais fácil é a transição para profissional. Em termos de resultados, em termos de torneios, gostarias de ganhar alguma ciência especial? Gostava de ganhar meu primeiro torneio a nível da D1 nos Estados Unidos e gostava de ajudar a UCF a concretizar um sonho que é nosso que é ser o National Champions, no meu último ano. A equipa ficou em 22º lugar este ano, nesse ranking dos Nationals, e tiveste uma participação importante nessa equipa, gostaríamos de falar como foi, nesse torneio específico. Foi, no último torneio, que é o torneio de todos que querem chegar, jogar, joguei bastante bem, era um campo comprido, difícil, e tive uma prestação boa, consegui ajudar a equipa, não a chegar à fase de match play, mas a dar-nos uma boa qualificação e fiquei contente. Portanto, no ranking das 30 equipas que foram ao Nationals, ficar em 22º lugar é um bom resultado? É, é um bom resultado. Não era o que nós estávamos à espera, mas não nos podemos queixar. Há muita competição entre os jogadores da tua equipa? Há, é uma competição ótima. Todas as semanas nós competimos para um lugar na equipa, e é uma competição boa e saudável, porque temos a competição semanal, o que não acontece aqui em Portugal. A pessoa treina sempre sozinha, não tem amigos, e lá treino sempre com os jogadores de bom nível, o que ajuda a melhorar semanalmente. No texto das regras de golfe, todas as palavras são importantes e o seu significado é, por vezes, fundamental para se perceber bem a regra. Vou dar um exemplo. Na regra 14.2, que fala de assistência, diz-se claramente que o jogador não pode receber assistência ou proteção na situação de jogo. Ora, receber proteção ou assistência, por exemplo, da chuva, não é a mesma coisa do que o próprio jogador se proteger a si próprio. E, portanto, se o crédito do jogador lhe abrir o chapéu para ele não apanhar a chuva, é penalizado. Mas se for o próprio jogador a segurar no chapéu, já não é penalizado. Esta é a importância do significado das palavras, tanto em inglês como mesmo em português. Já nos falaste tu, Ricardo Mel Gouveia, que também é um jogador de alta competição e da seleção nacional e que é o número dois da tua equipa. Vocês também ajudam-se muito um ao oito, apoiam-se também? Claro, sermos os dois portugueses é bom. Apoiamos um ao outro quando precisamos. Temos outra pessoa para falar em português também, o que é bom, que é a nossa língua, não é? E é ótimo. É bom. E em termos do golfe, vocês também se apoiam? Sim, quando precisamos de uma dica ou outra, se falarmos com o treinador ele também nos ajuda, mas, não sei, às vezes dá mais confiança que seja um amigo a dizer, não é? Nessa competição semanal, até onde é que já for? Aquilo é o chamado qualifying para o torneio. Se na semana antes jogarmos bem, se ficarmos no top 15 ou top 10, temos a isenção para o próximo torneio, por isso, jogamos o qualifying, mas não precisamos de nos qualificar. Se precisarmos de nos qualificar, temos que ganhar aos outros, que é para conseguir ir à equipa. Já ganhei um qualifying, o que é bom e dá sempre confiança, não é? Vieste uma lesão nas costas há pouco tempo e que também te prejudicou um pouco em termos competitivos e técnicos durante o ano. Já estás superada essa lesão? Ainda não, ainda não. Ainda estou com uma lesão nas costas, que é essa que estava a falar, mas está um bocadinho melhor, mas ainda não se foi. Mas é difícil porque eu todas as semanas jogo, todos os dias jogo, e para esta lesão curar tenho que ter descanso, e agora não dá. Portanto, agora só depois do campeonato europeu? Pois, vou tentar descansar um bocadinho. E pelas cores nacionais, o que é que tu gostarias ainda de concretizar? Esta semana temos um objetivo bastante alcançável, que é chegar ao primeiro flight do campeonato europeu de homens. E temos uma boa equipa e acho que vamos conseguir isso. E para ti individualmente? Individualmente? Não sei, gostava de ser campeão europeu, que vamos jogar, salvo erro, em Barcelona, no princípio de agosto. Já manifestaste o interesse de ficar nos Estados Unidos a competir como profissional. Porquê? Como as coisas estão atualmente, eu acho que ficar nos Estados Unidos, se conseguir ficar nos Estados Unidos, é melhor para mim. Tenho o apoio do treinador, as condições de treino são melhores. E fico lá com dois amigos meus, que também ficam a treinar e ficam a fazer o mesmo circuito que eu. Quem são? E acho que é importante. É o Greg Eisen e o Kyle Wilshire, que são da minha equipa. E portanto, pensas fazer esse percurso? Sim, penso. A ideia é ir à escola de qualificação para ir ao web.com, à segunda divisão do PGA Tour, primeiro, e depois tentares o Challenge Tour na Europa. Exatamente. Vou tentar as duas escolas. Aqui a escola, eu penso que será um bocadinho mais fácil, mas vou tentar as duas, que são sempre duas opções. Tenho aberto. Entre Cascais e a Vila Histórica de Sintra, o Beloura Pestana Golf Resort tira o máximo partido dos 60 hectares, que serviram de inspiração ao arquiteto, rock e rock more, para criar 18 buracos considerados de jogo agradável, mas com alguns desafios. A vista para a Serra de Sintra serve como pano de fundo para um percurso com pouca ondelação que oferece uma volta de lazer ideal para jogar entre amigos. A paisagem sugere descontração, rodeada de árvores de várias espécies, entre várias dezenas de eucaliptos, carvalhos, magnólias e palmeiras. O repto aos jogadores mais destemidos é lançado logo no buraco 7, um par 4, de grau de dificuldade 1. Um grande lago atravessa o fairway, o que o torna estreito e difícil de ultrapassar. Para chegar ao green, há que ter atenção aos banners que o protegem, do lado direito e esquerdo. O obstáculo à água prolonga-se ao buraco seguinte, o 8, que em dias de muito vento dificulta a chegada ao green e pode tornar-se um verdadeiro quebra-cabeças. Este campo está integrado no resort do Pestana Sintra e é conhecido pela sua academia qualificada e pela qualidade das infraestruturas de lazer. Música 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 Conseguiste adaptar-te bem a viver num país tão diferente do nosso, como os Estados Unidos? Consegui. Para os Estados Unidos é tudo muito fácil. Faz-se amigos muito facilmente e as pessoas são todas simpáticas. E foi fácil. Para mim foi fácil. O tempo em Orlando é muito diferente do nosso? Não, é muito parecido. Temos ali duas ou três maninhas que faz mais frio, mas de resto está sempre muito. O tempo é ótimo. O que é que causa uma estranheza? Os costumes das pessoas? A comida. A comida. Eu gosto da comida aqui de Portugal. É ótima. Faltava-te a cebola e o alho para o tempero. É, exatamente. Recordas-te da primeira vez em que pensaste que querias ser profissional? Sim, foi quando eu deixei o futebol. Eu jogava futebol e quando eu deixei o futebol tomei a decisão de continuar com o gol. Jogavas futebol aonde? Jogava no Portimimense. E chegaste a algum escalão importante? Sim, eu jogava no Juvenis e cheguei aqui a fazer testes no Sporting e no Benfica. Tinha um bom nível, mas eu era pequenino na altura e era difícil para mim afirmar-me nas equipas boas, porque quando se é jovem eles querem miúdos maiores com mais força muscular e, mas não sei, acho que é um sonho que qualquer miúdo português é ser jogador de futebol, não é? E sempre joguei futebol e adorava o futebol, mas depois escolhi o golfe. Com que idade é que isso aconteceu, essa transição? Jogavas golfe e futebol ao mesmo tempo, não é? Era. Eu fui para aí com 12, 12 ou 13 deixei-te jogar futebol. Começaste a jogar em Vila Moura, também com uma equipa muito forte e com o Ricardo Melgoveia, com quem também treinas hoje. Como é que é o ambiente dessa equipa? Eu comecei a jogar em Carvoeiro, no Pestana. Foram as minhas primeiras tacadas, foram lá. Mas depois, tinha mais nível em Vila Moura, tinha os miúdos todos a jogar e eu achei que era mais competitivo e era melhor para mim. E era ótimo, era uma competição saudável. Formámos os Vila Moura Tigers pelo professor Fernando Nogueira e foi uma ótima ideia porque nos uniu a todos e, pronto, éramos temidos nacionalmente. Porquê? Porque éramos todos bons e ganhávamos as competições todas. E como é que tu vês o Golfo Nacional e a alta competição? Tem evoluído bastante. Temos agora também vários jogadores nos Estados Unidos, que acho que é uma opção sensata. E agora com o Ricardo Santos no European Tour, Filipe Lima, acho que tem evoluído bastante. Como é que tu vês o sucesso do Ricardo Santos no Português no European Tour? Isso motiva os jovens jogadores? Claro, eu acho que só tem a motivar. Ele passou pelos mesmos sítios que eu, jogou os mesmos torneios e conseguiu chegar lá. Com muita força de vontade, muito treino. E eu penso que se acreditámos nele também acabamos por acreditar em nós. Na agenda desta semana destacamos no dia 20 e 21, vai decorrer a 4ª etapa do Circuito Liberty Seguros 2013, que vai ter lugar na Quinta do Peru. Entre os dias 22 e 26, vai decorrer o já tradicional Open da Ilha Terceira, com o apoio da PGA Portugal, mais uma excelente oportunidade de ver os melhores profissionais e amadores de alta competição portugueses ao vivo. Já na agenda internacional destacamos, depois de mais um Major surpreendente, o European Tour volta à competição na Rússia, para o M2M Russian Open. No que diz respeito ao PGA Tour, vai ter lugar o RBC Canadian Open, que este ano vai ter lugar em Ontario e promete muito espetáculo. Quem são as tuas referências no golfe? A Mundial? O Ricardo Santos é uma. E gosto muito do meu treinador, o Nelson Cavalheiro. E a nível de profissionais de top, gosto do Rory. E o Tiger. Porquê? O Tiger, porque acho que é sem dúvida o melhor jogador da atualidade de golfe. Tem muito talento natural. E, não sei, quando o Tiger joga, dá sempre vontade de ver o torneio na televisão e saber o que é que ele faz e o que é que não faz. Quando tu sonhas em ser profissional e em chegar longe, quão longe tu sonhas chegar? O mais possível. Vou fazer os possíveis para não olhar para trás e ter focado a pensar que podia ter feito melhor. Por isso vou lutar ao máximo, treinar o máximo que puder e dar o litro. O Costa contou-nos que não foi prachado, mas é habitual vocês serem prachados quando entram na seleção nacional, ou não? Eu agora já não estou assim muito dentro da seleção nacional, que só venho de verão. Mas antigamente era. E que tipo de prastos é que faziam? Na nossa geração eu nunca fiz prastos a ninguém, mas assinávamos o rabo às pessoas e, sei lá, já não me lembro muito bem, mas eram umas coisas assim do género. Partidas enquanto dormiam? Era. Umas maldades. Pôr pasta de dentes na almofada e essas coisas. Isso de alguma forma também reflete o espírito de união e de equipa que vocês têm? Exatamente. Temos um espírito ótimo, toda a gente gosta de ir aos jantares e falar e rir. E acho que quanto mais show débil for o ambiente, penso que melhor os torneios correm também, não é? É fácil, tu estando nos Estados Unidos, o Ricardo também, o Pedro também, os restantes rapazes viverem em outros pontos do país, É fácil depois juntarem-se, quando se juntam, a ver união e a ver o grupo? É, é fácil. Nós já nos conhecemos todos desde pequeninos e quando voltamos é sempre bom rever os amigos e voltar a dar as gargajadas. E nas viagens, o que é que... Ah, nas viagens é normal, há sempre aquela situação em que nos exaltamos um bocadinho, mas também faz parte. Chateiam-se de vez em quando? Não, é só brincadeira. Como é que tu te vês daqui a 10 anos? Eu espero estar no European Tour ou no PGA Tour. E como, e eu jogar pelo também... Representar Portugal a mais alto nível. E como, eppure-se de vez em quando? E como, eis aqui pra cá? Não, isso é só brincar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí